Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os músculos prócero, também bilateral, desse lado ele foi retirado, e os músculos nasais. O músculo prócero, ele tá localizado também nessa região mais medial, logo acima do dorso do nariz, que é essa região, né? E cobrindo o dorso do nariz, descendo pra asa do nariz, nós temos os músculos nasais, um de cada lado. Como ação conjunta, o músculo prócero e o músculo nasal, né? Os dois de cada lado da linha mediana, eles agem abaixando essa região do supercílio e elevando, enrugando a pele do dorso do nariz, mais ou menos assim. Difícil, né?